e agora pessoal vocês vão posicionar e as duas partes dessa forma aqui e feito isso posicionado e vocês vão estar marcando e agora eu vou cortar para depois de cortar agora vou dar um acabamento para ter essas é uma vasinha que ficou muito volta bom galera depois de o acabamento podemos estar colando na estrutura essa faquinha aqui de mdf vai ficar aqui ó porque vai ajudar isso aqui no caso aqui ó e vai virar na hora que for e da movimentar a mão porque como esses essas partes até movimento aí vai dar a diminuir desgaste aí agora vamos marcar aqui ó mas aqui assim ó a posição e agora o primeiro esse aqui está colando aqui ó e aí para reforçar galera vamos passar de novo aqui ó é só para dar um reforço e agora pessoal nessa etapa vamos estar construindo fazendo uma pequena adaptação para colocar aqui ó e na parte do antebraço e do da parte superior vou colocar um mdf sabe mdf aqui assim ó e aprender meio desses parafusos aqui ó essas porcas e ruelas no caso então utilizando então utilizando a espessura do próprio mdf vai fazer assim ó beleza agora vamos estar pegando certo vamos estar pegando essa medida do mdf ela pega ela pega daqui ó ó e vai até outra parte então aqui ó eu vou colocar aqui ó então eu vou colocar aqui ó então eu vou colocar um lápis ou caneta ou está marcando ó e então perceba aqui ó e agora vou fazer outro porque vamos estar colocando é dos dois lados lados tanto da parte de cima quanto da parte de baixo depois de cortar essas duas peças elas vão ser colocada os dois lados mas antes temos que marcar essa posição aqui ó agora vocês vão marcar é o centro aqui da onde vocês vão fazer um furo agora vocês vão pegar as duas partes que a gente cortou a gente cortou perceba que já tem uma marcação aqui ó e duas marcações vai colocar uma em cima da outra dessa forma aqui e posiciona bem feito isso podemos estar furando agora eu vou utilizar uma bloca mais grossa e essa bloca tem que ser é ligeiramente mais grossa pouca coisa então agora eu vou estar posicionando é o mdf que acabamos de cortar só para não fugir aqui a marcação e vai dar um furo muito muito torto beleza você vai segurar aqui assim ó com toda a força e com a outra você vai estar furando você tira aqui ó agora eu vou estar só reabrindo mais um pouquinho o parafuso precisa entrar folgado então olha você pega aqui ó ficou muito bom você até joga aqui assim ó e agora pessoal temos todas as espécies para estar unindo o antebraço e a parte do braço superior bom então é o seguinte o que o que é que a gente tem que ser tão expido o que é a gente tem que ser tão отдельista o que a gente tem que ser pende os pendejo e aí o que é paixão e aí eu vou deixar que ele de fazer você vai deixar esclarecer pendejo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto